Programa Evidência, oferecimento, é dessa a escola da vida da gente. Bose Embalagens, agora com nova loja em São Silvano. A verdadeira essência da educação, aquela que te faz ser não apenas um bom aluno, mas um ser humano melhor, é baseada em relacionamentos. Relacionamentos que se traduzem na soma de sentimentos, valores e princípios, que se multiplica em oportunidades e se divide em atenção e cuidados fundamentais para a realização de cada indivíduo. A família é dessa, educa para a eternidade, motiva o eu cidadão, que desenvolve virtudes e habilidades voltadas para o bem-estar social, consciente de seus direitos e deveres. Nós acreditamos que educação só tem qualidade se nascer de relacionamentos reais, construídos com equilíbrio, dedicação e amor. O educandário Espírito Santense Adventista tem tradição na área educacional. O colégio investe em modernidade, segurança, colaboradores especializados e principalmente no diálogo interpessoal. Da pré-escola ao ensino médio, estamos preparados para receber você aqui. Transforme seu futuro. Mostre seu diferencial. Faça parte dessa família. É dessa, crescendo junto com você. Agora nós falamos de formatura. Esta é uma época que muitas acontecem. E no Number One Colatina também teve uma grande festa. Foi a Graduation 2011, que você confere agora. Dominar um segundo idioma deixou de ser um diferencial para se tornar uma condição de sobrevivência. É preciso investir no aprimoramento pessoal e profissional. e, claro, em uma escola com credibilidade, tradição e de confiança. Number One Colatina, comemorando muitas conquistas alcançadas. A Graduation 2011 Number One aconteceu na Space Shopperia. Uma noite de alegrias, com fraternização e reconhecimento. Do comprometimento mútuo e o aprendizado resultaram sucesso e muitos momentos especiais. Uma noite incrível, com homenagens, entrega de certificados e muitos sorrisos. Um clima agradável que é marca do Number One Colatina. Onde, aliada qualidade, metodologia adequada, aulas dinâmicas e profissionais capacitados, os alunos aprendem o inglês completo. A qualidade do seu futuro depende da qualidade das sementinhas que você plantar. Descubra como é bom ser Number One, o inglês completo, para você se comunicar, ter sucesso e ganhar o mundo. Parabéns a toda a equipe do Number One Colatina. Um beijo muito especial a todos os alunos que participaram desse momento tão especial. E muito mais sucesso para vocês. Agora, falando em sucesso, a gente vai desejar alegrias, sucesso, felicidade e muitos sentimentos grandiosos para os aniversariantes da semana. Hoje estará um pouco diferente e a lista, inclusive, um pouco maior. Começamos pela segunda-feira, dia 19. Foi o aniversário de Paulo Roberto Valverde. Feliz aniversário. Foi dia também de Valéria Felisberto e de Janete Coelho Mille. Já no dia 20, foi dia da linda Rogéria Tavares e da querida Marcela Biazatti. Já hoje, dia 21, é dia de uma pessoa muito querida e muito amiga, a Leta e a Martins. Também é dia de Alex de Bortolo, Zani Braga e Márcia Salvador. Já amanhã, quinta-feira, dia 22, é dia de Viviane Xavier e também de Laudeir Caçaro. Na sexta-feira, dia 23 de dezembro, já pertinho do Natal, é dia de Ricardo Bragança e Marcos Neppel. Já no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, é o dia do filhão da minha grande amiga Ana Carência e Júnior Almeida. Também é dia de Leonardo Vieira e de meu grande amigo Tolon Reinaldo. Já no domingo, dia 25, dia de Natal, é dia de Eliana Comério, da super querida Nélia Guerra, também de Carolina Margoto, Cristiane Passamani e, finalizando, a querida Natalina. Então, parabéns para vocês, muitos anos de vida e muita paz no coração de cada um. Agora, mais um intervalo vem por aí. Logo depois dos nossos anunciantes, tem muito mais para eu te mostrar. Então, mais uma vez, não saia daí. A Alta Escola Guandu está há 31 anos no mercado, com eficiência e eficácia, oferecendo um novo conceito de aprendizagem, buscando respeito pela vida humana e a melhoria do trânsito. Agradecemos a preferência e a confiança de todos aqueles que se habilitaram e que pretendem se habilitar. A Alta Escola Guandu, Rua Santa Maria, número 21, no centro, telefone 3721-0312. Venha você também para a Alta Escola Guandu. A sua presença é o nosso reconhecimento. Focos Produções, equipe treinada para cobertura de fotos e filmagens de formaturas, casamentos e demais eventos. Focos Produções, registrando seu grande sonho. A inauguração da nova loja do Bós e Embalagens em São Silvano foi um sucesso! Com muita diversão e brincadeira! Agora tudo o que você precisa está ainda mais perto de você. Mais espaço, comodidade, variedade e muito mais! Venha conhecer também nossa adega, um espaço ideal e com a mais ampla variedade de vinhos. Nova loja Bós e Embalagens São Silvano, em Colatina. Música Música Música